Pessoal, eu tô aqui no Museu da Chácara do Céu, em Santa Tereza, tá? Essa entrada aqui é muito bacana, olha só. Eu não vou andar muito também, porque eu tô com pouco tempo, tá? Isso aqui fica bem próximo do centro da cidade e eu vou aproveitar e mostrar o centro pra vocês aqui. Tô bem perto da Lapa, aqui vai dar pra ver, vai dar pra ver. Eu tô bem na direção dos arcos da Lapa. Ah, Largatiche aqui, fugiu. Ali é a Catedral, tá? Catedral do Rio de Janeiro, nova Catedral. Nova porque durante muito tempo foi a que atualmente é Nossa Senhora do Carmo, na rua do 1º de Março. Era a antiga Catedral. Ali, do lado esquerdo desses pregues, a ponte Rio Niterói, dá pra ver lá um pedaço. E o relógio da Central, ali atrás, logo atrás lá. Deixa eu ver. Aqui... São cinco pras quatro. Tá? O relógio da Central. E aqui, deixa eu ver, tem uma árvore bem na frente. São os arcos da Lapa. Ali os arcos da Lapa. Os arcos, na realidade, atualmente, passam o bondinho em cima, né? Que vem pra Santa Tereza. Mas ele foi construído como um agoduto. Ele trazia água aqui pra Santa Tereza. Tá? Ele foi construído pra trazer a água pra cá. Depois foi desativado. E virou o caminho do trenzinho de Santa Tereza. Do bonde aqui. Tá? Vamos lá no museu, então? Vamos lá. Olha que bacana essa entrada aqui. É muito legal, né? Do lado aqui, eu tenho o Museu das Ruenas. Centro Cultural, então, está aberto ao público de terça a domingo, de 10 às 20. O limite horário para... Será que dá pra entrar por aqui? Não sei. Vamos indo? Pô, eu ia primeiro lá, mas já que eu tô aqui... Vamos economizar o tempo, que aí eu mostro lá depois. Museu das Ruenas. Vamos lá. Lateral. Aqui, tô passando aqui dentro. Vamos ver o que que dá pra ver aqui. É praticamente um mirante, né? É um mirante. É. Parece que tá abrigando uma exposição. Aqui dá pra ver também o... Ali, aquele prédio redondo da aeronáutica. Ficou conhecido como da aeronáutica. Durante muito tempo, tinha um restaurante muito charmoso lá, que chamava-se Latour. Ele girava. Aí você via o Rio de Janeiro inteiro. Depois ele fechou. Eu tive umas três ou quatro vezes lá. Era um restaurante um pouco caro, comida francesa e tal. Mas era um lugar muito bacana. Ah, esse aqui é o Museu da Ruína. Vamos voltar lá pra Chacra do Céu, então? Vamos lá. Bom, aqui na entrada tem uma explicação do que que é o Museu. Nesse terreno existia anteriormente uma casa de... Uma casa de estilo eclético. Vamos ver o estilo eclético. Tá? Mas na realidade, pertenceu aos Castro Maia. Tá? Raimundo Castro Maia exigiu aqui a partir de 1899. Ele, na realidade, nasceu em Paris, em 1894. E morreu em 1968, aqui no Rio de Janeiro. E... Na década de 50, ele mandou demolir essa antiga casa, que eu mostrei ali. E construiu a residência chamada Chacra do Céu. Né? E a adaptação da residência às necessidades do espaço museológico. E a inauguração desse museu aqui... Foi no MAM e ele recebeu várias... Com várias... A intelectualidade da época aí, a sociedade, e o presidente da época, o Juscelino Kubitschek. O pior que a gente falando aqui, o rapaz veio até ver aqui, que dá um eco aqui da gente... Tem umas obras aqui na entrada. Legal, né? Vamos lá. Bom, o museu tem um site. Aqui tem umas peças... Da casa, né? Por favor, não tocarem e tal. E ficou um ambiente muito bacana. Vamos dar uma subida lá? Olha que legal. Muito legal, né? Só que a gente fala aqui da Mó Eco. Tem uma sala... Ficou muito bonito, realmente. Aqui tem uma sala. Sala de jantar. Tudo arrumadinho ali. Bacana, né? Esses ambientes realmente eram muito sofisticados, né? Vamos lá. Então... Vamos ver o que tem mais por aqui. Opa! Por favor, não sentar. Claro, a primeira tentação é... Aqui tem um espaço aqui fora. Olha como é bacana. Olha quanto verde, hein? Morar num ambiente desse realmente era um... Mas atualmente não tem mais como, né, rapa? Questão de segurança e tal. Fica muito complicado um espaço desse. A não ser que seja dentro de um condomínio, né? Bom, eu estou bufando que eu subi e desci algumas escadas. Agora eu vou subir mais uma. Vamos ver se o tempo está dando aqui. Seis minutos. Está dando. Que tem aqui a escada. Tinha que ter uma escada rolante, né? Tem? Tem elevador? Ah, tem um elevador, ó, pessoal. Eu estou reclamando, mas é sem razão. Fui informado que tem um elevador. Então, se alguém tiver dificuldade de locomover... Olha o elevador aqui, ó. Pronto. Mas para mostrar para vocês... Rapaz, essa obra aqui, eu já falei sobre ela. Eu não sei se é o quadro original. Isso aqui... Era a casa da acolhida... Que ficava... Que fica entre a rua São José... A rua da Assembleia e a rua Rodrigo Silva. Isso foi um grande incêndio que foi retratado por um pintor da época. Que ele era mais ou menos um... Ele contava a história. Isso era uma casa da acolhida. Da mitra do Rio de Janeiro. Atualmente tem uma igreja lá. E esse incêndio queimou tudo. E só se salvou uma imagem de Nossa Senhora... Nossa Senhora do Amparo ou da... Nossa Senhora... Eu acho que era Nossa Senhora do Amparo. Pô, depois eu... Será que é o quadro original? É uma réplica? Não sei. E a partir dali... Houve a fundação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Até então, os escravos que levavam... Tocavam um sino no alto de Santa Tereza. Talvez por isso que esse quadro esteja aqui. E os... Iam mandado... Cada senhor mandava dois escravos. Puxar faris com balde e tal. Pra ajudar no incêndio. Ainda não tinha o Corpo de Bombeiro. Como órgão. E ali foi a reconstrução dessa casa. Ela foi reconstruída. O mesmo camarada que pintou. Pena que daqui não dá pra enxergar o nome dele ali. A assinatura dele eu acho que nem tem. Bom, vamos em frente. Não, deve ter alguma citação. Pessoal, na realidade, esse quadro... Tem uma citação aqui. João Francisco Muzi. São... Os dois quadros são dele. É fantástico esse cara. E... Não disse se o quadro é original. 1789. Era época do vice-reinado. Fantástico. Qualquer hora eu relemo. Eu acho que essa história eu já andei contando. Se esse quadro é original... É uma coincidência muito grande eu encontrá-lo por aqui. Vamos lá? Pois é, não. Pelo que eu estava vendo aqui. Os quadros que estão aqui realmente são originais. Não são réplicas. Eu não conheço nada de arte. Mas, de qualquer forma, é muito curioso. Né? Eu acho que valeu a visita pela... Essa história que eu narrei. Ainda há pouco, eu tenho narrado lá no blog. Eu vou reproduzir pra vocês. Eu mostro lá o local da igreja atualmente. Tá bom, pessoal? Eu acho que valeu a visita. Vou fazer uma tomada lá fora e encerrar. Bom, eu já tinha encerrado lá. Mas, eu descendo aqui, encontrei uma exposição centenária. São peças do Mestre Vitalino. Ainda tem aqui. Eu não sei se é uma exposição permanente. Isso é permanente? Ou é só... É permanente. Permanente? Foi inaugurada semana passada, né? Ah, foi inaugurada semana passada. Aqui, por exemplo. Então, é o centenário de Mestre Vitalino. 1909, 2009. 100 anos do Mestre Vitalino. Legal, né? Mais uma curiosidade. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas tá por aqui. Tá bom? Eu vou encerrando com esse... Acabou o tempo aqui. Tá bom? Abraço. Tchau. 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 Tchau.